Oi minhas ladies, oi meus lorges, eu sou a Lidy Pink e estou chegando aqui no Suns Club de Natal RN para mostrar para vocês os achadinhos de agosto. Esse é um quadro fixo aqui do canal que tem todos os meses. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e também me sigam no Instagram, lá eu sou arrobaLadyLidyPink e vamos lá! E vamos começar o nosso vídeo com o que eu mais queria ter mostrado para vocês no mês passado, que tinha esgotado, mas agora sim vamos mostrar os talheres da linha Rainbow, pessoal, os talheres coloridos, lindos, lindos, lindos. Com base no degradê, eles podem entender mais para o rosa, lilás e verde, como esses aqui, ou podem entender mais para o verde e amarelo, como esses outros aqui. Então, são maravilhosos, olha que peças lindas, gente! Aqui é um conjunto com 30 talheres, tá? Então, vem o garfinho de sobremesa, garfinho de salada, como está escrito aqui embaixo, vem o garfo grande, a faca para corte, a colher grande e também a colher de sobremesa. Então, conjunto completo aí para montar seis lugares à mesa, todos são feitos de aço inox. E também vamos ter no preto brilhoso, olha que peça linda, gente! Eles são incríveis, né? E eu também quero ler para vocês umas coisas que tem aqui atrás, porque são dicas importantes para quem tem esses tipos de talheres. E aí, os pontos importantes que eu quero dizer para vocês, o primeiro é que eles podem ser levados na lava-louças, não tem problema, tá? A outra coisa é que pode ser utilizado álcool ou azeite para remover manchas causadas pela água brilho nos talheres, ou então um produto específico para polir os talheres, tá? E a outra coisa que eles dizem aqui também, ó, é que para dar brilho nos talheres, use uma esponja com vinagre branco, ok, pessoal? Então, esses conjuntos maravilhosos estão custando R$ 199,99. Olha só, gente! Temos aqui, ó, essa cesta aramada, toda no metal preto com as alças no rosé gold, tá custando R$ 139,99 e ela está exposta aqui. Olha que coisa mais linda essas alças perfeitas, né, gente? Super sofisticada, bem bonita, você pode tanto usar como um cesto de roupas, como também para apoiar algumas toalhas no lavabo para ficar bem bonito. O material dela é feito 100% em aço. E por R$ 59,98, temos aqui, ó, os cabides aveludados nessa cor de bege, olha só, são fofinhos, né? Vem a caixa aí com 30 cabides, pessoal, então eles saem a menos de R$ 2,00 a unidade. Ó, design ultra fino que maximiza o espaço no armário, curvas suaves que preservam o formato das roupas, textura aveludada e também, ó, tem esse ganchinho superior. Então, super prático. E aqui, ó, essas ondulações para as alças das roupas. Perfeitos! Gente, e o cabide que eu mostrei para vocês, ó, o conjunto com 30 peças, também está em promoção na cor preta, por R$ 59,98. Eles estão até expostos aqui, ó, esse conjunto maravilhoso. Então, quer organizar o guarda-roupa? Ajuda demais e fica por um bom valor. Temos aqui o conjunto com duas lixeiras, pessoal, feitas de aço inox. Olha só, R$ 79,99 o conjunto, tá? Elas são lixeiras com pedal e tem capacidade para 5 litros. Aço inoxidável com acabamento fosco, compartimento interno removível e pedal em aço resistente. Qualidade e desempenho superiores. Olha só, deixa eu abrir aqui a tampa para vocês verem, ó. Então, o cesto interno, ó, ele é removível. Super legal, né? E são lindas. Eu achei o design delas maravilhoso. E por R$ 89,98 temos essa outra lixeira gigante, gente. Super linda. Semelhante às lixeiras menores que eu mostrei para vocês, só que sendo aí, ó, com capacidade para 20 litros. Então, ó, ela também tem pedal, tem a alça, ó, para carregar para os lugares. Feita de aço inoxidável com acabamento fosco e compartimento interno removível. Super linda, né? As pequenininhas estão ali, olha só. Pessoal, por R$ 159,99, temos aqui um conjunto de oito potes que são para assar, servir e guardar. Muito legal porque esses potes podem ir ao forno também. Então, isso é maravilhoso, né? Então, um só recipiente de vidro vai fazer todas essas funções maravilhosas. Então, eles têm vidro cristalino, são versáteis, tampas herméticas e também fácil limpeza. Temos dois potes redondos, que um tem capacidade para 400ml e outro para 950ml. Dois retangulares, que um tem capacidade para 400ml e outro para 1040ml. E temos quatro quadradinhos, que um é para 320ml, dois para 520ml e um para 800ml. Então, eles estão expostos aqui, olha só, os potes redondos com essas tampinhas perfeitas. Eu adoro potes dessa forma. Temos também, olha, o maior, os quadrados, ou desculpe, os retangulares. Olha só, o maior também. E temos aqui os quatro quadradinhos. É perfeito esse conjunto, né? Só de saber que já pode assar nesse próprio recipiente, perfeito. E temos também aqui o conjunto de oito potes de plástico, pessoal, por R$89,98. Eles são versáteis, utilizáveis em freezer, micro-ondas e lava-louça e são resistentes a manchas e mau cheiro. São livres de BPA, podem ir ao micro-ondas, freezer e lava-louça, como eu falei, né? Então, são esses potinhos aqui. Eles estão expostos aqui na loja e são perfeitos. Perfeitos. O plástico é muito, muito resistente, gente. Perfeito. Olha só como é que são as tampas. O design também achei super lindo. Tem esse aqui, ó, maior. Olha só. Olha como é. Tá vendo? Veda bem. A tampa também super resistente. Achei maravilhosa. Temos esse aqui de baixo, ó, que é um retangular maior. Olha só. Achei super legal. Temos aqui uns pequenininhos. Olha só. Que fofinhos. Os potes menores. São três. Esse aqui é mais alto, ó. E temos aqui dois potes retangulares desse tamanho aqui. Achei um kit perfeito. Olha só, pessoal, essa peça aqui. É uma bancada multiuso. Tem uma prateleira inferior. Tem uma segunda prateleira. A terceira acompanha uma madeira. Tem as hastes com a alça central com ganchos. E mais uma prateleira superior. Tá em promoção, pessoal. Essa bancada custava R$ 596,97. E tá por R$ 389,98. A caixa dela tá aqui. Só pra vocês verem uma demonstração com alguns objetos. Olha só como ela é. E ela é feita de 71% de aço, 26% de madeira de seringueira, 2% de polipropileno e 1% de ABS, ok? E ela é feita de aço cromado. Maravilhosa, né? Pessoal, temos aqui em promoção o carrinho dobrável para o transporte, que custava R$ 194,97 e tá por R$ 149,98, que tá ali. Eu vou demonstrar pra vocês, mas olha só. Ele tem capacidade pra 90,7 quilos. Ele tem um elástico incluído para maior segurança, né? Que você pode prender o objeto, ok? É o carrinho de utilidades dobrável. Olha só. Compacto, leve, durável. E o painho está aqui pra demonstrar pra vocês, ó. Ele quer falar. Eu queria mostrar da praticidade que é esse carrinho. Eu tenho ele na mala do carro. Isso é muito prático. Olha a situação aqui, como é que ele fica. Você guarda isso na mala do carro. Sai com botijão ou com compras. Coloca aqui e leva pra sua casa, seu apartamento. É muito prático e muito leve, realmente. Eu tenho um e eu recomendo. Temos aqui, pessoal, a sapateira 40 pares. Olha só. Ela também tá em promoção. Custava R$ 207,98 e tá por R$ 159,99. E olha como é legal, ó. Ela tem rodinhas. Vocês podem levar pra onde quiser. E aí, um monte de alças centrais que dá pra guardar 40 pares de sapato. Maravilhosa, né? Pessoal, por R$ 1.499, temos aqui a poltrona Londres. Oi, pessoal. Que está sendo demonstrada pela minha mãe. Olha só como é linda. E essa daqui, pessoal. Ela é macia e confortável. Revestida em microfibra com efeito envelhecido. Tem a frente, pés pontada com botões. Em cobre. E a base dela é feita de madeira. 27% madeira compensada. 36,7% microfibra. E 26,3% espuma. Linda, linda, linda. Muito chique, né? Olha que barato, gente. Um conjunto aí, ó. De seis taças. Taças Universum. Tá por R$ 57,00. Então, tá saindo a menos de R$ 10,00. E olha que linda. São todas feitas do Cristalite Bohemia. E um design super diferente, né? Amei. E olha só. Esse outro conjunto de taças aqui, com o design mais arredondado, né? Também do Cristalite Bohemia. Elas têm capacidade para 580 ml. São feitas para vinho tinto. Feitas na República Tcheca. E custa R$ 69,98. Também um excelente valor para um conjunto, assim, de taças, né? Perfeito. E olha só, gente. O conjunto aí, ó. De seis copos. Também do Cristalite Bohemia. 350 ml. A capacidade de cada um deles está em promoção. De R$ 69,99 por R$ 49,98. Pessoal, sai cada copo a R$ 8,00 e alguns centavos. São perfeitos, super práticos para o dia a dia, né? Lindos. E pelo mesmo valor de R$ 49,98, olha só. O que é que temos aqui? O conjunto de seis copos da Coca-Cola. Copos retrô com a descrição Coca-Cola. Num vídeo de alguns meses atrás, eu já tinha mostrado esses copos para vocês. E eu comprei para a minha casa. Acho maravilhoso para uma noite de pizza, noite de hambúrguer. E sai num valor perfeito. Olha que legal, gente. Aqui temos um jogo de assadeiras. São duas peças. Tem na cor grafite. E tem também na cor vermelha, que eu vou mostrar para vocês. Temos uma assadeira que ela tem 28 cm e capacidade para 3,3 litros. E mais uma que tem 40 cm e capacidade para 6,9 litros. Elas são antiaderentes, estáflon em alumínio e custa R$ 99,99. Esse conjunto aqui, que é o conjunto grafite. E esse outro aqui, que é o vermelho com dourado. Olha só como elas são. A de baixo é imensa, imensa, imensa. Olha que maravilhosas. Essas aqui são as grafites. E aqui nós temos a vermelha. Olha que linda. Pelo mesmo valor, R$ 99,99. Temos aqui o conjunto de quatro peças. São facas feitas em cerâmica, pessoal. Maravilhosas. Todas com cabo preto e a cerâmica branca. Esse conjunto aqui está custando R$ 89,98. E vem com uma faca do chefe, uma faca multiuso, uma faca de legumes e também um descascador. Perfeito. Por R$ 59,99, temos aqui várias almofadas felpudas. Todas nas medidas de 35 cm por 45 cm. E cores diversas. Temos aqui bege, temos aqui verde, cinza, essa off-white. Então, a cor que vocês acharem melhor por este valor. Por R$ 89,98, temos o tapete de banheiro. Que ele é antiderrapante e tem as medidas de 80 por 50 cm. E são esses aqui. Gente, olha que tapete maravilhoso. Acho que mostrando assim pra vocês já dá pra sentir, né? A qualidade desse tapete, ó. Tem aqui na cor marrom e vamos ter também na cor cinza. Então, perfeitos, bem fofinhos. Deixa eu ver se eu retiro um pra abrir e mostrar pra vocês. Aqui, ó. Bem grandão. Lindo, 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 né? Olha que lindo, pessoal. Me apaixonei aqui. O jogo de duas almofadas decorativas de 45 por 45 cm. São quadradas. Custa R$ 89,98 e são essas daqui. Olha o trabalho dessas almofadas, pessoal. Bem fofinha. Linda, 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 né? Temos também na cor azul petróleo. Olha que lindo o trabalho. E também nesse tom de bege. Um tom bem neutro, maravilhoso. Fiquei encantada por elas. O enchimento delas é feito 100% em poliéster. O forro e a superfície também. Então, temos aí essas três opções de cores por R$ 89,98. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui vários protetores de colchão, gente. Perfeitos. Olha só. O protetor de colchão 200 fios. Esse aqui é o casal, tá? Ele é a prova d'água, totalmente impermeável e higiênico. Tem a barreira respirável que protege contra a umidade, antimicrobiano, seguro e limpo, anti-odores, antibactérias e fungos. Resistente a manchas, linha de defesa contra derramamento de líquidos e protege e prolonga a vida do produto. Então, olha só. O casal tá custando R$ 129,98. Temos também o tamanho queen. Nas mesmas composições técnicas, né? R$ 149,98. Esse aqui, ele é lindo, né? E temos também no tamanho king. Olha só. Que tá por R$ 159,99. Perfeitos. Temos também aqui, gente, edredons perfeitos. Olha só a fofura do edredon. Gente, uma delícia. Parece edredon de hotel, ó. Esse aqui, olha só. Ele é 100% algodão, tá? E o enchimento dele é 100% poliéster. Esse aqui é o tamanho king. King tem a medida de R$ 2,80 por R$ 2,70, ok? E olha só. Tá em promoção de R$ 299,99 por R$ 239,98. Aqui do lado, nós vamos ter o tamanho casal. Ó, essa cor rosê aqui. O casal tá em promoção, ó, por R$ 1,99,98. O tamanho queen também vai tá em promoção por R$ 219,98. Temos também aqui, ó, nesse tom de azul. Olha que lindo. E também vamos ter o solteiro por R$ 149,98. Então, em todos os tamanhos vão ter essas três cores. Teremos branco, azul e rosê. E aí é só escolher o tamanho da cama de vocês. Olha, gente. Temos aqui o jogo de cinco toalhas. R$ 159,99 da Budemeyer. Olha só. Tem esse tom. Que eles estão chamando aqui de rosa. Mas pra mim tá mais pra um coral mesmo. Um coral clarinho, um coral mais escuro. Então, faz a composição aí, ó. Duas toalhas de rosto, duas toalhas de banho. E também o tapete do banheiro. E aqui do lado nós vamos ter outra cor. Que é o bege. Ó, bege e marrom. Olha que lindos. O trabalho delas. E elas têm essas listras superiores. Muito bonitas, né? Também por R$ 159,99. Ah, outro detalhe que eu quero falar pra vocês é que as toalhas são 100% algodão, tá? E que elas têm capacidade de alta absorção, ok? Por R$ 189,98, temos aqui o conjunto para massas. Olha só. Sete peças. Então, acompanha os seis pratos de massa individuais, né? E eles vêm com... Dois vêm escrito salsa de pepperoni. Dois vêm escrito salsa de pomodoro, que são esses daqui. E dois vêm salsa de funghi. E também vem o prato maior, olha só, que é pra servir a massa. E ele é assim, ó, pasta italiana. E vem aqui várias descrições nos pratos. Achei lindo demais esse conjunto, gente. Olha que legal, gente. Temos aqui o conjunto balança e bol. A balança eletrônica e o bol é de plástico. Tá custando R$ 48,01, que é este aqui. E tá exposto aqui na loja, olha só. O peso máximo suportado é 5 quilos, ok? Então, este é o bowl, ó. Muito legal, né? Pra fazer as medidas dos alimentos. E a nossa balancinha espelhada, ó, de inox. Linda, 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 né? Olha que fofura, gente. Esse conjunto de três medidores. Com capacidade para 1 litro, 500ml e 250ml. Eles são feitos de um material plástico e estão custando R$ 49,98. Olha que fofo. Transparente, aí tem esse detalhe em preto na base. E no cabo também, ó, os detalhes em preto. Muito, muito lindos, né? Olha, gente. Essa daqui é a luminária Versalhes. Lindíssima. Com cristais centrais e também a base toda em rosê. Custa R$ 299,99. E eu mostrei pra elas no vídeo do mês passado. Mas por que eu tô mostrando de novo? Porque dessa vez eu vou levar essa luminária pra mim. Porque ela ficou na minha cabeça. E eu não resisti. Então, pra quem não conferiu o vídeo do mês passado. Essa é a luminária Versalhes. Eu vou levar uma pra minha casa. Olha, gente. Por R$ 309,91. Temos a cadeira de escritório Marina. E eu tô mostrando porque achei ela super diferente. Porque os pés, ó, são cromados no dourado. Olha que coisa linda, gente. O assento estofado tem revestimento em couro sintético. A base dela é no metal cromado. Os rodízios são duplos. E o giro é de 360 graus. Tem branca e preta. A que tá exposta aqui é preta, ó. E olha como ela é linda, gente. Giro perfeito. Assento aí de couro. E o pé dourado. Linda, linda, linda. Temos aqui a promoção, ó, do pote Porta Mantimentos da Disney. Que tá de R$ 49,90 por R$ 39,90. Que é esse pote aqui do Mickey. Olha que lindo. Em comemoração aos 90 anos. Ele tem a tampa vermelha com detalhe amarelo. O pote é preto. E apesar de ter um adesivo aqui, vou tentar mostrar pra vocês, ó. Tem um Mickey aqui estampado no pote, na parte preta. Então, super fofinho. Olha, pessoal. Por R$ 69,99. Temos várias camisas da Polo Ralph Lauren lindíssimas. Olha essa daqui. Listrada em branco com cinza. E o detalhe, ó. Em vermelho. Linda, né? Esta. Tem também essa beige com azul. Perfeita. Olha só. Temos aqui essa azul, ó. Com listras brancas com detalhes vermelhos. Linda. Tem essa também, ó. Vermelha com azul marinho. Vou levar uma daquelas azul marinho pra Felipe. Achei muito, muito fofa. E por R$ 49,98, a camisa básica também da Polo Ralph Lauren, ó. Tem esse modelo aqui, ó. Preto com branco e vermelho. Olha que bonita. Esse tom aqui de azul claro com amarelo. Olha que linda essa, gente. Muito fofa, né? Tem aqui também, ó. Esse cinza com preto e vermelho. E aqui, essa outra vermelha com listras pequenas. Muito bonitas, né? Então, pessoal. Agora estou indo pra casa. E lá eu mostro pra vocês as minhas comprinhas aqui do Suns Club. Oi, gente. Cheguei em casa. Estão aqui as comprinhas que eu fiz no Suns e vou mostrar pra vocês. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar é o desinfetante IP, que é esse aqui, ó. IP de lavanda, tá? Esse recipiente, ele tem 5 litros de desinfetante. Nós compramos duas unidades. Porque cada um estava saindo por R$ 11,48. Era uma das promoções do mês do Suns. Porque eles enviam todas as promoções. Tem promoções relâmpago, promoções do mês e da semana também, que eles enviam por e-mail. Então, quando o meu marido viu que ia ter essa promoção, ele já me avisou que eu trouxesse o desinfetante. Então, eu trouxe. Olha só. Nós também compramos essa uva aqui, que são uvas selecionadas, sem semente. Ou uva vermelha, que tem na minha dieta. E custou R$ 8,98. Também compramos 5 polpas de maracujá, que são essas daqui. Polpa canaã, que vem 1 litro, tá? Então, vem 10 pacotinhos de 100 gramas cada um com polpa de maracujá. Que é o suco favorito, tanto o meu quanto o de Felipe. Estava custando R$ 10,79 cada pacotinho. Também compramos aqui o fundi de queijo tirolês. Que essa mistura para fundi custa R$ 21,97. Eu nunca provei essa marca, vai ser a primeira vez. Porque quando estávamos lá no Santos, meu pai quis levar esse pão italiano. Porque ele achou que o pão estava cheiroso, estava bonito, estava querendo provar do pão. E a gente pensou na possibilidade de fazer um pequeno jantar em família. E retirar o centro desse pão italiano. E colocar um fundi de queijo dentro e comer com uma carne. Então, fazer um jantar em família. Então, compramos esse pão italiano que custou R$ 8,45, ok? Aí, compramos aqui também o Mister Musculo, que é para caixa acoplada. Custa R$ 36,98, ok? Então, vem seis blocos, que são esses bloquinhos aqui, que eles duram um mês, cada um, por caixa acoplada, tá? Então, eles dão aquele perfume, né? Deixam a água do vaso sanitário azulzinha também. Também comprei a torradinha de parmesão, que custou R$ 13,08. Que essa torrada, eu já falei para vocês várias vezes, né? Toda vez que eu vou no SANS, eu compro. Eu gosto de sempre ter em casa para alguma possível recepção que aconteça. Ou para comer com uma sopinha. Eu acho maravilhosa. Compramos também, ó, esse pão de forma integral. Olha só. Ele é o pão da Plus Vita Artesano. Olha que bonito o pão. Esse pão aqui, pessoal, ele custou R$ 6,78. Também comprei bananas aqui, que tem na dieta do meu esposo. Banana com canela. E o cacho aí de bananas custou R$ 2,64. Além disso, eu trouxe de presente para a Filipe uma camisa da Polo Ralph Lauren. Essa daqui é azul, que é camisa Polo também, né? Olha que linda. Ele já até provou aqui, ficou ótima. Custou R$ 69,69. E comprei também a luminária Versalhes, que desde o meu vídeo anterior eu fiquei apaixonada por ela. Vou montar aqui na sala e vou mostrar para vocês como ela ficou. Linda, linda, linda. Ela custou R$ 299,99. Então, foram essas as comprinhas de hoje aqui no SANS. Pessoal, nós vamos começar a desembalar agora a luminária Versalhes. Ela tem um revestimento em cobre. A cúpula é feita em tecido branco. O diâmetro é de 33,02 centímetros. E a altura é de 66,04 centímetros. Ela utiliza uma lâmpada tipo A de 60 watts, não incluída, tá? Então, vou montar agora para vocês verem aqui em casa. A cúpula é feita em casa. Olha só, pessoal. O abajur está aqui montado. Deixei aqui na mesinha de apoio da minha sala, ó. Tem uma mesinha de apoio aqui, deixei aqui. E ao lado, um vasinho com flores. Como vocês viram, ele é rosê, tem esses cristais centrais, né? A cúpula. E acima ainda sobra também um pouquinho da parte em cobre, né? Aqui dentro, ó. Vocês estão vendo aquele... Esse dispositivozinho aqui? É aqui onde a gente liga e desliga a lâmpada. Então, eu vou só girar. Ó. A lâmpada já acendeu. Gira para o outro lado. A lâmpada apaga. Então, é só fazer isto aqui. E quando ele está aceso, ó. Ele faz uma iluminação para baixo da cúpula e para cima. Então, fica com essa aparência aí. Fica bonito, né? Eu apaguei as luzes da sala, deu um clima todo especial. Então, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Curtam, compartilhem. E até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri